Olá pessoal, tudo bem? Sou Cláudia Alves, Personal Trainer. Vocês já ouviram falar no ditado, só sabe o valor do minuto quem já fez uma prancha? Pois eu quero desafiar vocês em três níveis de prancha, cada uma na duração de um minuto. A prancha é ideal para finalizar qualquer tipo de treinamento. Primeiro desafio, prancha para iniciantes, posição ajoelhada. Segundo, prancha básica. Terceiro, prancha na cadeira. Tudo isso e muito mais vocês vão encontrar no meu canal do YouTube e no Facebook Cláudia Alves Personal ou aqui na Chácara Bem-Estar Espaço Saúde. Meu WhatsApp 11 968 37 0307. Eu espero vocês lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho